Boa tarde, boa tarde meus amigos aqui do YouTube, pessoal que me segue aí, que me acompanha firme, obrigado, seja bem-vindos a minha humilde viajada, viajando o Brasil com tatuado. É isso aí, se não é inscrito, se inscreva bem embaixo aí, inscrever-se, dá essa moral, essa ajuda para nós aí, para ter mais conteúdos como esse, deixa aí o seu joinha, o seu like, a sua curtida, isso me motiva com certeza a estar cada dia gravando para vocês e o YouTube encaminha o vídeo a mais pessoas, para que possam também estar recebendo o conteúdo, né? Se tiver Instagram, vai lá, segue nós lá no Instagram, TikTok também, tá bom pessoal? É isso aí, hoje dia, dia 15 do 8 de 2023, são 11h54, BR 153, rodovia transbrasiliana, sentido norte, chegando aqui na cidade do Prata, Minas Gerais. Vamos fazer um videozinho, não passa dentro da cidade, vamos estar passando margeando, mas trazer esse pedaço aqui do Minas, né? Uma região meio que de cerrado aqui, né? Um lugar meio alto, como se diz, né? Tem hora que a gente traz uma vegetação diferente, um lugar de montanha, às vezes um litoral, né? Tem cada região, né? A sua vegetação ali, né? Sua geografia. Vamos que vamos! Cidade do Prata fica para a esquerda aqui, na esquerda do vídeo, né? Cidade do Prata, Prata, Minas Gerais. KM 110, BR 153, Minas Gerais. Então é isso aí, devagarzinho, devagarote, sem pressa, sem correria, um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do meu trabalho, né? Um pouquinho do Brasil para você, um pouquinho de Minas Gerais hoje aqui. Então é isso aí. Espero que deixe o seu comentário, né? Deixe aí a sua curtida, né? Compartilhe. E um abraço bem forte para você que está do outro lado aí. Tem vários que estão sempre aí curtindo, comentando, né? Eu tenho que... Deixe no comentário o seu nome que eu vou mandar um abraço. Isso é muito bom poder ter essa conexão, né? Eu sei que tem o Marcelo aí, tem o César lá do Rio Grande do Norte, o Marcelo acho que é de Limeira, São Paulo. A galera que está firme é o Robson, ali de Japeri, Rio de Janeiro. E tem várias pessoas aí, né? Tem bastante. Um abraço. Deixa o seu nome aí. Seu nome é a sua cidade. E a gente deixa um abraço aí para você e toda a galera aí da sua cidade. Hoje estamos aqui no Prata, né? Forte abraço para a galera do Prata, Minas Gerais. As margens aqui da BR 153, rodovia transbrasiliana. Um radazinho aqui na frente. Alguns vão sair à direita aqui. Eu vou continuar na BR, né? Não vou estar saindo. O pessoal vai aí, ó. Quem sair vai sentir do Berlândia, né? BR 497. Vai sair lá na 365 em Uberlândia. Eu não vou estar saindo, né? Porque tem um, ó. Um posto aí. Muitas pessoas, o posto carga pesada, né? Alguns param aí, deve ser para almoçar, para abastecer. A cidade ficou à esquerda do vídeo ali, ó. Lá à direita também tem um bairro, né? Mas já passamos, né? Passa bem por fora mesmo. A cidade não é grande assim. E Tubiara é 104. E vamos que vamos. Não podemos parar. Tem um dia até Goiânia hoje. Vamos até Goiânia. Vamos pernoitar em Goiânia e depois vamos seguir viagem, sentido Tocantins. Bacana, pessoal. Tudo começou ali na Fazenda Rio Grande, ali, né? Bem encostadinho com Curitiba. E nós vamos seguir viagem até o Tocantins. Vai dar seus 2.500 quilômetros, até meu cliente. É um trechinho bomba rodar. É gostoso uma viagem assim, né? Ontem, eu arranquei ontem. Começou ontem, dia... Dia 14, né? Hoje é 15. Eu carreguei ontem. Saí de lá da Fazenda Rio Grande, né? Naquela coladinha ali com São José dos Pinhais, Curitiba. Eu vim até Ourinhos. Pernoeirilha no Grau Ourinhos. Muito composto ali. Galera muito bacana, muito de antepoa. E hoje eu arranquei em Ourinhos ali e estou passando aqui no Prata. Já ficou na saudade, né? Prata já ficou na saudade, mas vamos devagarzinho, devagarote. Em busca aí. Próxima cidade não vai passar nela. Faz parte ali de Monte Alegre, né? Monte Alegre fica na 365, sentido Uberlândia. Aí depois... Passa ali... Vamos falar as maiores, né? Daí vem Centralina, Minas Gerais. Arapurã, Minas Gerais. Aí tem o Rio ali. Paranaíba, eu acho, né? Aí vem a divisa com Itubiara. Divisa com Itubiara. Lá é o Rio Paranaíba mesmo, é espeso. Lembrando aqui, mas é espeso. Aí, Itubiara ali. Goiatuba, Morrinhos. Professor Jamil. Estou falando as maiores, mais famosas, né? Hidrolândia, parecida de Goiânia, é Goiânia. O nosso pernoite vai ser por ali. E amanhã nós seguimos viagem novamente. Sem pressa, sem feria. Não tem necessidade. E aí dá tudo certinho. Eu esqueci aqui, eu tenho que jogar um ar que está bem quente. O para-brisa fica quente, a câmera já esquenta filmando. Se não jogar um arzinho condicionado ali, geladinho na câmera, ela desliga, porque ela esquenta. Estamos com 7 minutos e 17 segundos de vídeo. Vamos que vamos, vai fazer um barulhinho do ar aí, galera. Porque eu liguei o ar. Vou poder dar uma... Esfriada na câmera, que ela vai esquentando. Ela fica coladinha no para-brisa. O para-brisa fica quente, quente do sol e junta mais a câmera funcionando, né? Então quem quiser ter só a GoPro, fique sabendo disso. Vídeos longos, ela esquenta, né? É assim mesmo. Ainda mais que aqui está coladinho no para-brisa, que absorve todo o sol. Essa caloria do motor que vem de baixo ali, fica quente o para-brisa. Oito minutos e dez segundos de vídeo. R153, aqui está no tapete, está recapiando vários lugares cheios de obra. Está muito bom esse pedaço. Então é isso aí. Bacana, pessoal? Cidade do Prata ficou logo atrás ali, passando pelo custo carga pesada. Saídinha para o Uberlândia, né? BR-497. Para sair à direita, você ia sair lá em Uberlândia. Isso aí não vai, né? Lá em Uberlândia. E aqui nós continuamos reto no 53 sentido norte, né? Vamos para o sentido coreano, né? Ficar em M101. R153 trans-brasiliana. Espero que gostem do vídeo. Muito obrigado a quem ficou até agora no finalzinho, ó. Eu vou estar cortando porque vai ficando um vídeo muito grande, sem muito o que mostrar, né? É mais mesmo para quem quer conhecer a rodovia. E é quase que a mesma coisa, né? Então, é isso aí. Valeu. Obrigado mesmo aí a cada um que está sempre me seguindo aí. Está sempre me acompanhando, curtindo, né? Deixando o seu comentário, torcendo por mim também. Devagarzinho a gente vai indo aí, melhorando, mudando os conteúdos, trazendo um pouquinho mais para você desse Brasil. E sucesso para vocês é o que eu desejo, né? O que eu desejo para mim é o que eu desejo para as pessoas. E o que a gente deseja para as pessoas é o que volta para a gente. Então, sucesso, muita saúde, muita paz, muita alegria. E o mais importante é a saúde. Que vocês tenham muita saúde, né? Que nós tenham muita saúde. É muito importante. E é isso aí. Bora que bora! Que tudo de bom!